5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Estou trabalhando. Veja com os olhos do dragão. Estou trabalhando. Agrupem-se comigo. Estou trabalhando. Assim não. É hora de curar. Sinta-me um toque. Juntem-se a mim. Agrupem-se comigo. Ainda não me achei. Estou trabalhando. Isso vai curar. Estou trabalhando. Não é? Está tudo mais. Ainda não. Passa para o celular. Ainda não. Minha bondade! Abate duplo. Previet. Fungi aqui. Fizcote, previet. Siga seu caminho. Siga seu caminho. Agrupens, junta-se. Permita-lhe parar quando a chorta não Morelia. Agrupens, não resistam! É um serói apagando as luzes! Isso vai curar! Não nasce! Isso vai desculpar! Estou trabalhando. Uma pipeta. Preciso recarregar. Preciso recarregar. Menino 1, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, stop. Abate tudo. Seu mal. Vem pra cima, vem. Vista. Vista. Pode vir desbolar. Foi. Vitória.